Música Abre as portas do céu, Senhor Peço que ouça a minha oração Abre as portas do céu, Senhor Ouvi o meu clamor Mais uma vez, abre as portas Abre as portas do céu, Senhor Peço que ouça a minha oração Abre as portas do céu, Senhor Ouvi o meu clamor Ouvi o meu clamor Apresento a minha família Estenda as suas mãos a Jesus Apresento como ela está Apresento a minha fé Apresento a minha fé Senhor, quero acreditar que tudo fará Que tudo fará Apresento a minha família Apresento a minha família Apresento como ela está Apresento como ela está Apresento a minha fé Apresento a mim Sei que tudo fará Se eu acreditar Sei que tudo fará Se eu acreditar Eu creio Juntos Eu creio Minha família Vai mudar Eu creio O Senhor renovará O Senhor renovará Eu creio Eu creio Em minha família Em minha família Restaurada Eu creio Eu creio O novo céu O novo céu viverá Eu creio Eu creio Minha família Minha família vai mudar Minha família Vai mudar Eu creio Eu creio O Senhor renovará O Senhor renovará Eu creio Eu creio Minha família restaurada 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 Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio O novo céu viverá O novo céu viverá O novo céu viverá Fala pro Senhor assim diante de Jesus, Jesus Jesus, eu não cantei apenas uma música, mas esta é a oração do meu coração, que sai do meu coração, assim como esta música foi composta pedindo pelas famílias, assim hoje Senhor, faço dela a minha oração, eu canto rezando esta música, acreditando que só o Senhor pode ajudar a minha casa, a minha família, Senhor, o Senhor sabe tudo, sabe como está a minha família, por isso Senhor, estou neste cerco de Jericó, em batalha mesmo, rezando mesmo, clamando mesmo, diante de Ti Jesus, Porque eu creio, que o Senhor tudo pode, eu creio, que o Senhor pode, restaurar, a minha casa, a minha família, eu creio, eu creio, minha família vai mudar, Eu creio, eu creio, eu creio, o Senhor renovará, o Senhor renovará, eu creio, eu creio, em minha família, restaurada, eu creio, eu creio, O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor viverá, o Senhor, o Senhor, o Senhor viverá, E agora, vamos nos alimentar também, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, que está em Josué, capítulo 24, Versículo 14, versículo 14 a 18, Josué, capítulo 24, versículos de 14 a 18, amém? Você pode acompanhar aí, pode pegar a sua Bíblia, vou lendo aqui junto, Agora, pois, temei o Senhor, e servi-o com toda retidão e fidelidade, Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do Rio e no Egito, e servi-o o Senhor, Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje, a quem quereis servir, Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do Rio, se aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, O Senhor é nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, E que operou a nossa vista, maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho, Que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós, todas essas nações, assim como os Amorreus que habitam na terra, Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor para nós. Vamos aplaudir esta palavra? Palavra do Senhor para nós. Nós estamos aqui hoje, diante desta palavra, irmãos, nós estamos diante, nesse tempo, De cerco de Jericó, ou seja, um tempo forte, forte de oração. Então, significa que você não saiu da tua casa, para você vir aqui participar de um programa apenas. Você não veio aqui para simplesmente participar, no momento de música, você ouvir música, E a gente expor o Santíssimo, e algo parece que poderia parecer mecânico, não é? Mas não, você saiu da sua casa, para vir aqui, a esse santo lugar, aos que estão também lá no santuário, Para estar diante de Jesus. Não é um teatro que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos diante da nossa realidade, porque Deus também conhece a sua realidade. A realidade da sua família, e se a sua família está vivendo bem, vai viver melhor ainda. Mas tem muita gente vivendo mal. Tem muitas famílias que nós conhecemos, que essas famílias, infelizmente, por situações lá do passado, E que nós começamos a partilhar aqui agora, Lá do passado, essas famílias hoje, elas estão passando por muitas dificuldades. Por mais escolhas. E tudo começa, todas as vezes que eu vou pregar sobre família, Eu começo falando sobre isso, que toda família começa onde, gente? Quem é que tenta adivinhar aí? Toda família, ela começa onde, afinal de contas? Hã? Lá na escolha. Lá, quando você vai escolher o seu companheiro, a sua companheira, ou seja, o namorado e a namorada. É ou não é verdade? Então, tem muita gente que lá naquele tempo, escolhe mal. E aí, depois, sofre as consequências da má escolha. Então, tem muita gente que prepara, e até fala para Deus, Senhor, só serve para mim, se for a Gisele Bündchen. Os homens, muitas vezes, vão falar, só se for daquele jeito. Só que ela também tem diferenças. Ela também, ela não é perfeita. É perfeita ou não? Não. Ela é casada. Provavelmente, ela tem alguns contratempos lá com o esposo, Por causa das diferenças, das dificuldades dela. Então, tem gente que vai para escolher, fala para Deus, não é? Senhor, olha, eu quero que tenha que ser desse jeito. Só que, Jesus, Ele nos ensina algo importante para nós. O que Jesus nos ensina? Aquela frasezinha do Pai Nosso, que ela é importantíssima, e que muita gente não presta atenção, que é, Seja feita a vontade. Vontade. Pode ser, rapaz, que está aqui, que não venha a Gisele Bündchen. Não sei nem se é Bündchen, Bündchenman, Bündchenman. Ou seja, a Gisele, linda, aquela modelo. Talvez não seja, mas vai ser a mulher que Deus preparou para que você seja feliz. Para te levar à santidade, a uma vida de santidade. Lembrando que nós estamos pregando aqui para cristãos. Nós estamos aqui refletindo para famílias cristãs, não é? E aqueles que não são cristãos, para refletir junto conosco também, como é bom ser uma família cristã. Que, repito, começa no? Onde? Na escolha. Lá, naquele momento em que muita gente, infelizmente também, não vai à presença de Deus para perguntar. Senhor, qual é a tua vontade? Simplesmente, já começa a namorar com uma determinada pessoa, já naquela primeira vez que já saiu, não é? Já não, já vão começar a namorar. Ah, eu gostei de você. Está bom, serve. É assim ou não? Serve. Ah, você serve. Tem muita gente que é assim. Infelizmente, nós vivemos no Brasil e, por conta de uma situação lá do passado também, que começa no feminismo, isso é importantíssimo para nós, não estou contra as mulheres, mas começa lá no feminismo, lá nos anos 60, a partir do momento em que começa a tentar regular a natalidade no mundo, que começa também a ficar tudo disforme. E hoje, por exemplo, nós temos aqui no Brasil mais de 10 mulheres para cada homem. Então, tem mulher que, apareceu qualquer um lá, ah, não, esse serve, não quer ficar solteira, não. Vai ver aquele bagaço, não é? Mas, ah, vai um bagaço mesmo. Antes acompanhado do que só, aí muda o verbo, muda até o ditado, não é? E aí vai, então casa com aquele, com aquela situação, não é? Então, não para um pouquinho, Senhor, qual é a Tua vontade? E eu penso que muita gente, hoje, casada, tanto homem quanto mulher, que se tivesse perguntado para Deus, sabe o que é que seria? Seria uma freira, seria uma irmã, seria um padre, seria um sacerdote. Eu acho interessante como tantas pessoas ficam felizes quando chega uma pessoa e fala assim, eu estou namorando, aí todo mundo fala, nossa, está namorando? Que bênção, ai, que lindo, não é? Qual é o nome do namorado? Aí a menina vai e fala assim, ah, é fulano de tal, nossa, nós queremos conhecer. E se chega uma menina e fala assim, nossa, eu vou para o convento, nossa senhora, por que você vai fazer isso, minha filha? Você vai estragar a sua vida, vai perder a sua vida toda, não é? Se o rapaz também chega e vai falar, ah, eu vou ser padre. Ah, é? Você está com problema? Está com algum problema? É ou não é verdade? Então, nós ficamos felizes e veja bem, lá no tempo do namoro ainda dá escolha. Se nós não amamos a vocação do outro, a nossa vocação é mentira. Se você não ama a vocação daquele que falou que quer ser padre, daquela que diz que quer ser freira, não é? Que quer ir para um convento, a sua vocação é uma mentira. Pode ser que você esteja fugindo também da mesma vocação que aquela pessoa está buscando. E da mesma forma também um sacerdote, ou uma freira, ou um religioso, uma religiosa, ao se deparar com a situação em que uma pessoa está falando, eu vou me casar, e se não gosta, olha que a sua vocação pode ser uma mentira também. Então, nós temos que estar felizes com a vocação do? Do outro. Quem é que é feliz aqui por ter a santa missa? Quem gosta de uma santa missa? Na sua casa você motiva os seus filhos, seus netos a serem padres ou não? Hã? Porque na hora de falar, ah, não, nossa, eu gosto de tanta santa missa, né? Ah, eu conheço muita gente que fala isso. Que quer um sacerdote na família. Sabia disso? Alguém que quer uma pessoa na família, um padre na família. Mas só que muitos outros falam, Deus me livre, tem um padre na família. Não, para que isso? Parece uma maldição. Então, o tempo do namoro, o tempo ali que vai escolher, é o tempo importantíssimo. Por isso, que deve ter esse tempo de intimidade com Deus, de oração com Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui, com o Senhor, diante do Senhor, é a hora de perguntar para Ele, Senhor, qual é a Tua vontade? Quem é que está solteiro aqui até hoje? Pois é, já perguntou para Deus qual é a vontade dEle? Já ou não? É, então, aí escolheu, e aí vem o tempo do namoro, então. Não é? E aí é um tempo que deve ter muita o quê? Oração. Tem gente que no tempo do namoro, começa de trás para frente. É ou não é? Conheceu hoje, qual é o primeiro lugar que vão visitar? É a casa do pai e da mãe? Não. Geralmente vão visitar a cama. É, vocês riem? A gente tinha que estar chorando. Chorando. Porque eu tenho certeza que nosso Senhor, Ele deve chorar. Porque eu lembro, pelo menos com as minhas irmãs, e no tempo também dos meus tios e tudo, todos eles que que iam fazer. Se gostava de uma menina, primeiro ia lá, ia conversar com o pai da menina. Ia ou não ia? Vamos lá, olha, eu conheci a sua menina, a sua filha, e eu gostei dela, e eu gostaria de namorar. E aí o pai torcia o bigode. O que você pode oferecer para a minha filha? Porque hoje, tem muitas crianças de 12 anos, que querem namorar. E tem muito pai, muita mãe que deixa. mas aquele filho não tem nem dinheiro para pagar as suas contas. E muitas vezes, infelizmente, com 12 anos de idade, pinta paixão. Ah não, eu estou apaixonado, mamãe, eu tenho que namorar. Eu me apaixonei também, com 10 anos de idade. É, Lilian. Não vou falar mais, porque era lá na minha infância, talvez ela está assistindo, não sei. É, vai, aí fala assim, nossa, eu perdi um padre, na minha infância. Então, lá, aos 10 anos de idade, chegava, e aí, todo dia, minha mãe nem precisava pedir para eu ir para o colégio. Eu já queria ir para o colégio. E a minha mãe falava assim, mas por que você está tão, acordando cedo, de jeito, para ir para o colégio? Não, é bom demais ir para o colégio, mamãe. E aí, depois falava para a minha mãe. Aí, depois, a minha mãe, ela ia lá na reunião do colégio, os professores falavam, eu acho que ele está, está apaixonadinho lá, para a menina lá. E aí, minha mãe falava, não é tempo ainda. Meu pai falava, não é tempo. Depois, aos 14 anos também, lá no colégio, já fazendo, sei lá, o colegial ali, meu pai também orientou, falou, não é tempo ainda, espera o tempo necessário. Aí, eu fui começar a namorar, com quantos anos, 17 anos, 18 anos, no tempo certo. Fui lá na casa da Mara Elisa, fui lá, é o nome dela, não tem problema falar agora não. Não é não. Cheguei lá, conversei lá com o pai dela, com a mãe dela, que eles participavam da igreja, serviam lá na igreja. Aí, eu falei, olha, quero namorar direitinho. A gente ia para lá, namorava lá, junto com os pais. E, talvez as pessoas, ela, a menina, talvez até fala, não, vamos sair, vamos passear. A gente ia, mas com todo o respeito. Sabe? Respeitar o outro, nesse tempo, é importantíssimo. Se eu respeito nesse tempo, depois do casamento, vou continuar respeitando. Você está entendendo? Então, desde o início ali, nós fomos pulando etapas. Tem muita gente que pula etapas. E aí, infelizmente, vem uma situação que é, a maioria das vezes, da gravidez indesejada. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Ué, indesejada é mentira, foi desejada. Porque, uma vez que pulou a etapa, uma vez que já foram para a cama, uma vez que já estão fazendo, já tudo errado, antes do tempo, e depois ainda, quem é que vai cuidar dessas crianças, quando nasce? Quem? 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 É o avô e a avó. Ai, pai, mãe, fica aí, porque eu tenho que estudar. Tem ou não tem? Ah, fica aí com ele, porque eu tenho que trabalhar. O avô e a avó, vai achar bom, né? Porque neto é uma benção, é ou não é? Ah, vai achar bom, nossa. Ai, meu netinho e tal. Só que o avô e a avó, estraga a criança. Estraga ou não estraga? Porque ama demais, né? Porque é diferente o tratamento com os filhos. Então, está vendo como vai ficando tudo bagunçado? Aí, quem devia cuidar é o pai e a mãe. Quem devia... Olha, deixa eu falar uma coisa seríssima. Não me lembro de nenhum momento na minha vida ter ficado com meu avô e minha avó para meu pai e minha mãe terem que ir trabalhar. A gente ficava ali, meu pai ia trabalhar, a minha mãe ficava ali para cuidar de nós. Seis filhos. Você está entendendo? Então, hoje, muitas vezes, pula-se etapas. E aí, depois, aí, infelizmente, muitos filhos também vão sofrendo as consequências daquela atitude, daquela escolha errada lá do passado. Não é porque aí tem que ser criado com avô, com avó. Muitas vezes, aquele pai, aqueles dois namoradinhos, ainda que estão muito imaturos, não ficam eternamente juntos. E aí, é um tal de um fica... Fica um final de semana com um, fica um final de semana com outro. Aí, é um tal de um final de semana... A criança fica para lá, tem que conviver com a família desse. E aí, chega o namorado da mãe, agora, que tem que conviver com ele, com a família dele, mais a namorada do pai, que tem que namorar, que tem que conviver com aquela situação. E aí, ainda pai e mãe, que ficam dentro da casa, junto com as crianças, e tendo que conviver com uma intimidade lá, daquele casal que está ali. E que bagunça que vai virando a cabeça dessa criança. Como é que vai ficando as nossas famílias? Como é que fica essa família, afinal de contas? E o que é que custa esperar o tempo, pelo amor de Deus? O que é que custa esperar o tempo? Eu esperei o tempo, e olha o que Deus fez de mim. Eu casei. Casei ou não, gente? Casei, ué, casei com a igreja. Fiz um bom casamento? A minha esposa dá problema? Não o nariz de vocês, dá. A igreja dá um problema. É verdade. Porém, aí entra também essa situação da oração. A oração dos filhos, e a oração, a minha oração, a minha intimidade com o Senhor. Por isso, a importância de nós, não queremos fazer a nossa vontade. Então, nesse tempo, né, de, ah, namora, namorei três meninas, só que Deus falou, não, não quero isso para você. E aí eu inventei de ir para a comunidade Canção Nova, e inventei ainda mais de conversar com o Padre Jonas Abib. Vocês conhecem ele? Já ouviu falar nele? Pois é. Aí ele falou, você nunca pensou em ser padre? Não, eu, Deus, me livre. Olha eu aqui, um padre. Eu queria ser, né, casar, ser pai de seis filhos, queria ser cantor, queria ser médico, e queria ser presidente da República. E olha aqui eu, como padre, né? Padre cantor, padre médico de almas, e padre presidente, mas do altar. Você está entendendo? A gente... É... Mas você está vendo que nós vamos pedindo pouco para Deus? Nós pensamos pequeno. Pensamos pouco. Deus pensa grande para nós. E aí chega também esse tempo do noivado, né, tempo do casamento ali. Chega no tempo do noivado, então aí já estão praticamente vivendo juntos. E aí é o tempo ainda de esperar, e de se colocarem mais em oração, e de se perguntarem ainda mais, Senhor, qual é a Tua vontade? É o casamento nosso mesmo? O Senhor quer que nós nos casemos? O que é que custa perguntar para Deus? Eu creio que na outra vez que eu vim aqui, nós fizemos essa reflexão. Qual é o pai, qual é a mãe, que não gosta que o filho vem questionar, né? Pedir um conselho. Todo pai e uma mãe que ama, gosta que o filho vem aconselhar. Pai, mãe, eu estou pensando nisso, o que vocês acham? Pai, mãe, eu estou pensando em casaco fulano de tal. O que o senhor acha? O que a senhora acha, mãe? Ou seja, por quê? Pai e mãe estão olhando de longe. E pai e mãe se amam, né? Se ama de verdade. Se o pai e a mãe ama de verdade esse filho, vai orientar para o melhor caminho. Vai orientar para que esse filho, ele seja um filho que vai buscar a santidade. Eu acho interessante que nós todos aqui queremos bênção. Queremos uma família abençoada. É ou não é? Mas nós estamos caminhando na bênção do tempo inicial dessa família que eu estou buscando? O tempo do namoro, eu estou fazendo um namoro santo? Eu estou tendo um namoro santo? Eu estou buscando realmente a bênção de Deus agora no namoro? Ou estou deixando para que a bênção venha depois? Porque pode ser que lá na frente, nós não sejamos abençoados pelas atitudes de hoje. Veja bem que Abraão, ele recebeu, né? Toda a geração dele foi abençoada. Ou seja, as estrelas do céu e as areias também, os grãos de areia da terra, não se comparam. A quantidade de bênção que é a descendência de Abraão. Você está entendendo? Também assim nós encontramos em Deuteronômio 27 e 28, nós encontramos ali bênçãos e maldições. Então tem muita gente que está buscando maldição para a sua vida, para a sua futura família, agora no tempo do namoro. Por quê? Porque não vai na presença de Deus. De batizado só tem nome. Não vive como um batizado. Infelizmente também muito pai e muita mãe, que são da igreja, que são ali na presença de Deus. Quando o filho e a filha começam a namorar, e de repente muitas vezes até prepara uma cama lá dentro de casa, para aquele filho ou aquela filha virem e dormirem juntos lá dentro de casa, tornando, amaldiçoando também a sua casa. Chegou uma pessoa próxima a mim e falou, Padre, eu estou deixando que meu filho vá com a namorada dormir lá dentro de casa. Aí eu falei assim, ah é? Você gosta de levar o pecado para a sua casa? Ela falou, não, Deus me livre. Eu falei, é isso que você está fazendo? É a mesma coisa se você abrir as portas para o diabo entrar e falar assim, faça a festa aí que você quiser. Você gosta que o diabo entre na tua casa ou não? Você quer isso ou não? Pois é, foi essa a pergunta que eu fiz para ela. Deus me livre, Padre, não deixo não. Aí ela falou assim, mas motel é tão caro. Aí eu falei assim, deixe que o filho pague o preço do pecado, então. Qual é a sua orientação, meu filho? Guarda a castidade, guarda o tempo. Tem muita gente que fala assim, mas Padre, nós estamos vivendo outros tempos. Outros tempos não, o cristianismo nunca mudou. Nunca mudou. Pelo menos os cristãos verdadeiros, os cristãos que vivem o batismo, de verdade, isso nunca mudou. Então, para aqueles que estão, né, aqueles que acham que o cristianismo mudou, não mudou. As palavras de Cristo continuam a mesma. Ali, nós estamos vendo nessa palavra de hoje, em que Josué fala para aquele povo, olha. Eu estou vendo que vocês estão adorando aí as estátuas, eu estou vendo que vocês estão abandonando a Deus, estou vendo que vocês estão tendo uma vida pagã, eu estou vendo aí. Olha, quanto a vocês, eu não sei que jeito que vocês querem viver. Mas quanto a mim, eu e minha casa, serviremos o Senhor. Você está entendendo? Isso não é diferente para nós hoje. A palavra até nos fala sobre isso. Hoje, hoje, eles falam hoje. Quanto a mim, hoje, eu e minha casa, serviremos o Senhor. Eu pergunto também para você, porque, deixa eu contar rapidinho, porque eu tenho menos de cinco minutos aqui. Minha família, eu quero testemunhar isso também. Minha família era uma família normal, como a família de muitos aqui. E essa família é uma família que se reunia para fazer bebedeira, para fazer churrasco, não é? E aquela bagunça toda. A gente chegou em tempos de Natal, por exemplo, beber não sei quantas e quantas caixas. Todo mundo ficava trêbado, caindo das pernas. Você entendeu? E aí, chegou um tempo que eu, participando ali, eu falei assim, meu Deus, isso está tudo errado. Não é possível. Eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou procurar outras coisas. Uma amiga minha me chamou para ir para o protestantismo. Fui para o protestantismo, achando que eu estava no melhor lugar do mundo, e fazendo a vontade de Deus e tudo. E eu comecei a querer converter a minha família a todo custo. Começava a falar para os meus familiares, vocês têm que se converter. Vem para a minha igreja, lá é a igreja certa, e não sei mais o quê. E o povo ficava, era enfesado comigo. Olhava para mim assim, doidou de vez. E ali, chegou o momento em que a minha avó me chama para participar do grupo de oração da renovação carismática. Não conhecia naquele tempo, em 87. O tempo forte de oração, naquele tempo mesmo. E ali, naquele grupo de oração, tive um encontro pessoal com o Senhor, em que o pregador falava sobre o amor de Deus. Chorei tanto naquele grupo de oração, que eu fui para lá, nunca mais voltei, e ainda me tornei sacerdote com a graça de Deus. Amém? Ou seja, gente. Naquele momento em que eu estava buscando, outros meios e tal. Aí, eu falei, tá, voltei para a igreja, a Eucaristia, a Santa Missa, grupo de oração. Deus me incomodava. Começa um grupo de oração na sua família. E eu falei, sim, é frio, Senhor. Nem o Senhor vai conseguir mudar. É ou não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Ali não tem jeito, não. Vira para o teu irmão aí do teu lado, ó. Tem jeito. Você pensa que não tem jeito. O que aconteceu, gente? Nós começamos um grupo de oração. Esse ano, nós completamos 25 anos de grupo de oração da minha família, graças a Deus. E nós já fizemos vários encontros, nós também agora, no mês de novembro, nós fizemos o décimo encontro da oração da nossa família, acampamento de oração, que veio depois da minha ordenação. Em que o Senhor me incomodou mais ainda e falou, ó, você viaja o mundo inteiro. Vai para o Brasil, para tudo quanto é lado. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai não sei onde e tal. E a sua família? Eu falei assim, ué, seu irmão, o Senhor cuida. Eu falei para ele. Só que aí, eu entendi o que o Senhor estava fazendo. Nós começamos então os acampamentos de oração da minha família. Começou com 65 pessoas. Hoje, dá 200 pessoas da minha família lá. Nós fizemos agora. Não contente com isso, a minha família agora quer retiros e mais retiros. Agora, em outubro, nós vamos fazer um retiro mais específico para 60 pessoas da minha família que estão à frente desse grande grupo de oração. Você está entendendo? Então, assim, naquele tempo que eu ouvi a Deus e falei, coloquei em prática. Assim, também, Deus pode mudar a sua vida, a sua casa. Nós, muitas vezes, queremos que o Senhor, Ele faça para a nossa família. Mas, a maioria das vezes, Ele quer que você tome atitude. Saia do seu lugar e você comece a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Para dar dignidade também à sua família. Hoje, graças a Deus, eu posso falar de boca cheia. A minha família é uma família convertida. E a minha família quer evangelizar. Assim, também pode começar, também pode acontecer com a sua família. Amém? Amém. E, por causa dessas situações, repito, lá na escolha, muitas famílias hoje sofrem. Muitas pessoas sofrem. Para um pouquinho. Pensa. Você escolheu bem? Talvez o esposo e a esposa estão aí e não falam nada. Né? Mas, tem gente que sofre até hoje. É o marido que sofre. Poxa, não é isso. A pessoa é angustiada. A pessoa é entristecida. Você está entendendo? A pessoa não vê felicidade em nada. Quantas e quantas pessoas eu já atendi que passam por essa situação. Então, eu falo aqui para os jovens já. Se você está no tempo de escolha, vá para a presença do Senhor. E peça a Ele para fazer a vontade dEle em sua vida. Amém? E aos outros que estão aqui, vamos orientar bem os nossos filhos. Vamos orientar bem. A escolha vai ser deles. Saiba disso. Você vai orientar, você vai falar. Mas, lá na frente, eles vão saber. Olha, meu pai, minha mãe, até que falou sobre isso. Né? E muitos desses filhos vão ouvir. Vão ouvir. Então, abra tua boca e orienta bem. Mas, em especial, esteja em oração na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. E vamos rezar pelas nossas famílias. Vamos pedir agora que Deus cure as nossas famílias. Tá? Pedindo ao Senhor que cura a sua família, a sua casa. Pedindo ao Senhor que venha pela fé que nós falamos que tínhamos, né? Que temos no Senhor. Então, diante do Senhor, vamos pedir que Ele toca o nosso coração. O coração de cada um que está aqui. O coração daqueles que estão em casa. Põe a mão agora, já, no seu coração. Diante daquilo que você passa com a sua família. Se a sua família é uma bênção. Se a sua família vive feliz. Não fique estacionado aí. Queira caminhar para estar mais feliz ainda. Esteja na presença do Senhor que você vai ser mais feliz ainda. Assim como você é pai, mãe, quer a felicidade do seu filho, saiba que Deus quer mais ainda. Deus quer mais ainda a sua felicidade. Ele não quer uma felicidade mais ou menos. Então, diante do Senhor, eu canto pedindo ao Senhor para que cure os nossos corações. De todas as feridas causadas nessas situações todas. Filho que decepciona o pai e a mãe. Que começa a namorar daquele jeito. E, ah, estou grávido. Está grávida minha namora. Ah, está. Ah, situação difícil. E agora, e agora, enfim. E depois também, aquele que casou mal. Aquela que casou mal. Aquele e aquela também que vive mal hoje. Pedindo ao Senhor para que cure esses corações. E aquele e aquela que foram abandonados. Porque escolheram também mal lá atrás. E essa pessoa não teve paciência. E te abandonou. Te deixou. Você que está aqui. Você que está no santuário também. Você que está aí em casa. Nos acompanhando. Vamos pedir ao Senhor, então, essa cura. Essa restauração. Diante de Jesus. Põe Tua mão nas feridas do meu coração. Minhas dores. Minhas dores. Eu entrego em Tuas mãos. Em Tuas mãos. Vem me curar. Vem me curar. Me libertar. Me libertar. Vem enxugar minhas lágrimas. Vem enxugar minhas lágrimas. Com Teu amor. Com Teu amor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Sara-me com Teu amor. Sara-me. Cura-me para amar. Cura-me para amar. Cura-me para amar. Liberta-me. Liberta-me. Renova-me. Renova-me. Põe Tua mão nas feridas do meu coração. Põe Tua mão nas feridas do meu coração. Minhas dores eu entrego em Tuas mãos. Minhas dores eu entrego em Tuas mãos. Vem me curar. Vem me curar. Vem me curar. Me libertar. Me libertar. Vem enxugar minhas lágrimas. Vem enxugar minhas lágrimas. Com Teu amor. Levanta as Tuas mãos a Jesus e canta. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Sara-me com Teu amor. Sara-me com Teu amor. Cura-me para amar. Cura-me para amar. Liberta-me. Liberta-me. Renova-me. Renova-me. Quero apresentar então o coração de cada um que está aqui. Do jeito que você está, o seu coração. Apresenta-te diante do Senhor. As Suas lágrimas, Mãe. Você que chora. Vi aqui muitas mães chorando. Apresenta aqui. No altar do Senhor. Essas lágrimas. E peça a Jesus que se revetam em graça. Na sua vida. Você pai, você mãe. De repente você decepcionou com o seu filho. Com a sua filha. Talvez você também foi alguém que decepcionou seu pai e sua mãe. Com a sua escolha lá atrás. Talvez você tenha escolhido mal. Mas eu apresento também diante do Senhor. Você que escolheu bem. Você que vive bem. Com teu esposo, com tua esposa. Você que tem uma família abençoada. Você que vive ali na alegria do casamento. Conforme a vontade de Deus. Eu apresento aqui. Diante do Senhor Jesus. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Abençoado. Aplausos. Obrigado.